Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho, o Machadinho. Lembrando você que nos assiste que o programa é de prestação de serviços com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp E hoje vamos falar sobre direito de família. E quem está conosco aqui hoje é a especialista no tema, doutora Solange Quinteiro. Seja muito bem-vinda. Agradeço muito, João. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. Se tu me permite, hoje eu gostaria de mandar um grande abraço, um grande beijo. Já estou mandando, viu? Já manda. Primeiro Gênero Eduardo Mariano, que ele está de aniversário hoje. Então, um grande abraço para essa sogra maravilhosa. Bom, já vamos para a nossa primeira pergunta do dia, que é a de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte, minha mãe tem união estável feita em cartório um dia antes do companheiro dela falecer. Mas eles viviam juntos há mais de 15 anos e ele passou para o nome dela os bens para ela administrar. Ela tem um enteado e é idosa. Eu, como filho, terei que cuidar dela. Mas esse enteado não admite que eu more com ela e não se preocupa com ela. O que posso fazer? Olha, interessante aí, né, João? Ele é o filho e o enteado que não deixa ele chegar perto da mãe, ter os cuidados todos. Que a gente tem que ter conosco, né? Assim, quando a gente está chegando numa idade bem mais avançada, que a gente precisa dos filhos. É, nem se inverte os papéis, né? Isso mesmo. Esse é o revés, né? Lá tu cria, educa os filhos, paga a pensão de alimentos em todo, paga a escola, paga tudo o que tem que ser pago. Dá carinho e amor para eles darem para a gente depois, né? É o revés, como a gente diz. Nosso telespectador anônimo, assim, ó. Se ele não deixa chegar, tem uma ação, sim, que pode, o judicial, para que ele consiga conversar com a mãe, ver o que está acontecendo. O que ela está necessitando e o porquê. Porque a Constituição, o Estatuto do Idoso, refere que os filhos têm a responsabilidade com a mãe, sim. Então, procure aí uma área jurídica, uma defensoria, uma consultoria, para que o senhor tenha, busque isso, ou seja, assuma as necessidades básicas da sua mãe e, quiçá, até administre os bens dela. Ela faleceu, se o outro já passou, o falecido marido já havia passado para o nome dela, não se tem bem aí, né? Parece que isso já está resolvido. O que ele não tem resolvido ainda é que o enteado não deixa chegar perto da mãe. Mas tem sim, né? Tem uma ação que se busca para que isso aconteça. Então, o juiz pode autorizar que ele more com a mãe, no caso? Sim, não é que more, não vai autorizar que more. Até pode, né? Se precisar, né? Mas se houver a necessidade, se ela precisa levar a médico, ver o que está acontecendo, por que ela precisa? Ele diz para nós que precisa. Seria caso financeiro, seria caso de saúde, seria caso de algum problema mais sério, né? A gente, eu já englobo tudo ali. Seria caso de maus tratos, né? Então, tem que ver muito bem isso. Então, já pode tomar e buscar um advogado, como eu referi, na área jurídica e dar o encaminhamento, sim. Ele é filho, né? Sim, sim, não tem. Eu acho difícil o juiz não autorizar, né? Não, não tem como. Bom, temos aí a pergunta que... Até não tem como é uma força de expressão, né? Sim, sim. Você tem caso... A gente não conhece os fatos, né? Porque o filho que agrediu pai, mãe, que eu já tive no escritório, aí tem aquela... Tem uma protetiva, no caso. Até tem, tem também, mas também tem... Para te ter uma ideia, até, é importante, porque isso é bem diferenciado do que nos perguntam aqui, geralmente. Tem até visita assistida do filho com a mãe, do filho com o pai. Tem filhos que pegam o dinheiro dos pais e os pais não têm dinheiro para o remédio porque o filho pegou o dinheiro. É, não, a gente... Bom, tem a pergunta aqui da telespectadora Fátima. Minha filha veio morar comigo porque conseguiu emprego na cidade em que eu moro. Estou cuidando como posso do filhinho dela, de um ano, e ainda tenho que fazer os afazeres de casa. Ela e o pai da criança não me dão um centavo. Tenho 60 anos e não tenho condições de ficar sozinha com o bebê, pois tenho problemas de saúde. Mas não quero que o meu neto fique para lá e para cá. O que posso fazer? Nossa, hoje está pesado, né? Nona Fátima, assim, a responsabilidade de criar e educar os filhos, a senhora sabe muito bem, né? São dos pais, né? Nós também sabemos, né, João? Então, o que eu faria se fosse a senhora? E uma criança pequena dá trabalho, né? Sim, muito trabalho. Chame os pais, diga que a senhora não tem condições, se algo acontecer de ruim, até não ter a possibilidade, né? Não ter aquele momento de ter o que acabou de dizer o João, especialista, né? Tem filhos, é coisa boa isso, a gente ter essa realidade, essa prática real, né? Os filhos realmente nessa idade, eles são, né? A gente desbrincando. A primeira infância, muita energia, né? É, muita energia. Que bom, né? Sinal de saúde. Bom, voltando para a dona Fátima, a senhora se reúna com a sua filha, com o seu genro, o pai do seu neto, diga, olha, a responsabilidade é de vocês. Se vocês quiserem que eu cuide, assim, numa tarde, alguma coisa, às vezes é muito bom o diálogo entre a família. Fica ela, assim, né, restrita, com problemas, a senhora já está com 60 anos, está jovem ainda, né? Diga-se passagem, mas a gente já está mais ao caminho de ter cuidados também, né? E o problema financeiro aí, que os pais têm que ter responsabilidade, sim, com os filhos. É, acho que fica assim, é importante ficar assim, tipo, um dia que está doentinho, não pode ir para a escola. Finais de semana alternados, porque a avó também tem o direito, né? Os avós também têm o direito de ter os netos em sua companhia. Mas não, esse compromisso diário, todos os dias, é puxado, né? É, a responsabilidade é grande. Então, diga para eles, existem escolinhas do município, não sei onde ela mora, né? Mas existem escolinhas, se não tiver vaga, busca. Então, busca o poder judiciário para dar tutela jurisdicional até a própria criança, né? Para ter os cuidados. Porque hoje os pais, quais são os pais? É difícil aqueles pais que não exercem atividade. Então, o próprio Estado, que a gente refere, claro, tem escolinhas particulares, tem os seus valores. Se não conseguir pagar, busca através do Estado, que o Estado também fornece, sim, escolas para deixar os filhos para que os pais consigam trabalhar. É, porque é uma realidade, gestão, tipo, ah, tem pessoas que têm que deixar o filho com 4, 5 meses na escolinha, porque tem que trabalhar, né? Sim, sim. Não, ah, gostaria que ficasse em casa. Mas hoje, infelizmente, é difícil ter uma condição financeira que a pessoa possa ficar integralmente cuidando dos filhos, né? É, não, hoje, realmente, né? Ter filhos, a responsabilidade é grande, né? É grande. Sabe disso. Bom, temos mais uma pergunta de um anônimo pessoal. Está um pouco tímido hoje em botar o nome, mas não tem problema. Se tem uma pergunta, mande, né? Que a gente vai ler aqui e não coloca o nome. Sou divorciado e pago pensão alimentícia. Meu filho mora com a mãe e já completou 18 anos. Não estuda e apenas trabalha. Olha, não tenho renda fixa e pago 30% do salário mínimo. Posso pedir para suspender o pagamento da pensão? Olha, o nosso telespectador anônimo, até eu fazer uma referência, né? Eu até entendo ser anônimo, porque a área de direito de família, ele é muito inevrálgica, né? Então, acho que por isso que os nossos telespectadores, de repente, ficam anônimos, né? Então, acho que isso é bem-vindo também, né? Isso, o importante é mandar a pergunta. É mandar o questionamento para a gente tentar, pelo menos, esclarecer. Assim, ó, quando é que os pais devem... Pais, não é só o pai, né? O pai e a mãe devem alimentos aos filhos, até os 18 anos, em razão da maioridade civil, né? Para que aos 18. Mas sabemos nós que dificilmente eles têm condições de se suprir, né? Em relação aos 18 anos. Mas o senhor pode, sim, já pode postular. Só que, né? O senhor vai ter que provar que ele não estuda, que ele não tem condições... Que ele tem condições de se manter, desculpe. E ele que vai ter que provar que não tem condições de se manter com aquele valor que está pagando. E só através de um meio judicial. Isso é importante dizer aos nossos telespectadores, que quando tem uma decisão judicial, não é simplesmente fez 18 anos, não vou pagar mais. Não é isso. Tem que entrar na justiça. Tem que entrar através da justiça. Ou então, até mesmo na própria mediação, né? Eu sempre puxo a mediação, isso é importante a gente lembrar. Faz através do SEJUSC que existem do Estado do Rio Grande do Sul. Também tem mediações particulares. Busca o juiz. Vocês fazem um acordo maior, capaz. E aí, o que pode ser feito? Se os 30%, agora não é jurídico, né? Até é uma questão de pensar um pouco mais. Se os 30% é muito para o senhor pagar, reduza um pouquinho. Mas contribua para que ele consiga até buscar mais, né? Para que ele consiga estudar, ter condições para isso. Mas não é simplesmente deixar de pagar que é o problema, né? Não, não, não. Dá até cadeia dele. Nunca disse isso, né? Se me fiz entender diferentemente. Não, não, foi perfeitamente. Porque tem uma bela de uma ação de cumprimento de sentença, que a gente chama no Código Processo Civil, hoje, hoje que eu digo, desde 2015. Mas é uma execução de alimentos, a única que dá prisão civil. Então, muito cuidado. Bom, temos uma pergunta de mais um anônimo da cidade de Canoas. Sou filho único de pai viúvo. Após a morte da minha mãe, não se fez inventário. Hoje, o meu pai está com outra esposa e não se casaram com separação de bens. Ela tem outros filhos que não são do meu pai. No caso de falecimento do meu pai, eu tenho que dividir com eles os bens? Olha, nosso anônimo de Canoas aí, né? Assim, vamos fazer um divisor, assim, porque eu acho que é um limite, né? Para a gente conseguir entender. São muitas informações diferenciadas, mas são os fatos que ele nos traz. Primeiro, assim, o inventário da sua mãe vai ter que ser feito. Claro, se deixou bens. Se deixou bens, tem que ser feito. Então, se o seu pai vier a óbito, falecer, no momento em que for, tem que abrir primeiro o inventário da esposa falecida e depois o dele. E herança, se ele não casou pelo regime da comunhão universal de bens, a gente tem separação parcial, né? Que é o comum hoje. A própria união estável, conviver, se não tiver pactuado nada, é o regime... Parcial. Isso mesmo, né? O parcial. Então, a herança não se comunica. Então, os filhos da esposa do seu pai vai receber o quê? O que a mãe teria direito. Se durante o companheirismo, durante o casamento, eles adquiriram alguns bens, vai ter os filhos, né? Porque o que ele pergunta é se vai ter que dividir. Então, agora eu não posso dizer se vai dividir ou não, porque a gente não sabe essas arestas que eu estou tentando aqui. Não, mas partindo que é parcial de bens, a parte da mãe ou do pai futuramente... É dele? Que até aquele momento é dele. Isso mesmo. Agora, o que eles construíram após essa relação vai ser dividido com os... Sim, que aí ela também terá direito à viúva. E aí, se a viúva receber, os filhos recebem. Bom, a conversa está muito boa, né? Mas temos que fazer um intervalo bem rapidinho. Fiquem com a gente, que já, já voltamos. Bom, eu falei que era rapidinho, então já estamos de volta. Lembrando você de casa, se tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós. O nosso e-mail é o consumidor em pauta, arroba tv.com.br E o nosso WhatsApp é o dd051-985-946-773. Hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco é a doutora Solange Guinteiro, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a primeira pergunta do bloco, da senhora Maristela. Vivo há mais de 20 anos em uma união estável não registrada. Agora, queremos registrar essa união. Podemos fazer o registro indicando a data do início da união ou tem que ser com a data que vamos no cartório? Não, já vou responder que sim. Não é a força da expressão, né, hoje. Pode sim, com a data a qual vocês realmente iniciaram a união. Mas vejam, é uma escritura pública de convivência e de união estável, então ela tem que ser verdadeira, né, porque a gente responde por isso. Que na hora que assina a escritura pública, que vai até um tabelionato, quando é que realmente iniciou a convivência? Ela vai dizer, há 20 anos atrás, nós estamos em 2024, então, em 2004, o ano de 2004, isso, né? Isso aí. Rapidinho, isso. Então, ela vai dizer realmente a data. Por que isso é importante? Porque é importante em relação aos efeitos que pode atribuir. Por isso que tem que ir lá falar a verdade. Na hora, às vezes as pessoas, com toda a intenção, declaram e não sabem se pode ou não agora. pode sim, pode declarar com data retroativa. Ah, viu? Ela e o companheiro vão lá assinar esse documento. Sim, uma escritura pública, né, perante o tabelião. Então, tem que ter essa veracidade da data correta. A união estável não precisa de testemunha, né? Só para casar. Só o casamento. Tu diz lá no civil. Você é de lá de lá. Ah, tá, não, tu já está lá no casamento civil, sim. Não, não precisa. Então, tá bom. Temos a pergunta aqui do Matheus. Nós estamos contestando a indicação da companheira do meu pai como inventariante. Ela não tem a menor condição de fazer esse papel. Ela, só ela pode ser inventariante? O que podemos fazer? O que podemos fazer? Em princípio, né, existe um artigo na lei, até ser de corno, é porque eu dou aula nessa disciplina, né? O artigo 616, o que ele faz? Se eu não me engano, ele nomeia quem serão, quem vai ser o inventariante. Para os nossos telespectadores, e que é inventariante. Importante dizer. Sim, sim. É aquela pessoa, né, que é nomeada, nós temos lá elencado, dentro do inventário que ele representa o espólio. Naquele momento que ele representa o espólio, ele é responsável por tudo. A gente chama de munos. Munos, no latim, é encargo. Então, ele tem aquele encargo de administrar todos os bens. São coisas boas e coisas ruins. Ele responde pelo espólio. Então, ele tem... E o que se está... Por que eu estou dizendo isso? Até para que a gente entenda que o espólio... Quem representa o espólio é o inventariante, quem nomeia é o juiz. E quando começa com briga assim, ela não pode. Por que ela não pode? Porque se nós formos para o artigo 616, o que diz 616? O cônjuge, o companheiro que convivia ainda está ao seu lado. É mais ou menos assim. Depois vem os filhos. Ou aqueles que estão na administração de bens. Do bem. Não sei qual é o patrimônio aí. Então, não dá pura e simplesmente para contestar. Tem que ter um argumento. Sim. O juiz até pode. Quem requereu, ele requereu. Ele vai ver se todos os outros concordam. Então, contestando por que ela ser nomeada. Ela não administra os bens, ela não está nos bens, ela não tem conhecimento. Ela não está prestando contas. É. Tem que prestar contas. Porque, pelo que eu vi aí, a nomeação de inventariante, ela tem, pede abertura. Quem pede abertura do inventário, pede a sua nomeação ou não. Aí, o juiz analisa, chama os outros herdeiros para ver se concordam ou não. Perfeito. Muito que bem. E aí, ele vai decidir quem vai ser. Pela lei, é quem, é como eu disse, né? A esposa, a companheira, convivente, e depois os filhos. Ou aqueles que estão na administração dos bens. Então, ela recebe todo esse munos. E eles têm que dizer o motivo pelo qual eles não querem. Não é simplesmente eu não quero. Não é assim. Não gosta dela. Não é assim não gostar. Não, até pode não gostar. Mas ela pode ser nomeada. Porque aí ela está dentro do quê? Convive, conhece todo o patrimônio e vai gerir. Qualquer pessoa dos herdeiros pode abrir o inventário? Pode. Não sei se é a esposa ou não. Inclusive, às vezes eu faço isso, né? Eu tenho alguns devedores de alimentos. E eles têm patrimônio, têm inventário e ninguém se mexe. Eu vou lá, peço a abertura. Não peço para ser inventariante, né? Nomeado os herdeiros, com viúva, se tiver. E aí, eu me habilito no inventário para receber na parte daquele falecido. A pessoa que é inventariante, ela faz, usa algum tipo de remuneração? Já que tem um trabalho envolvido? É, não, até, que bom que tu falaste isso. Muito bom. Eu ia falar, mas acabei me esquecendo. Quando não recebe, não recebe, tá? Mas tem um detalhe, né? Ele administra tudo. Mas quando começa esse litígio aí, o que o juiz faz? Ele nomeia o inventariante dativo. Ou seja, o que é isso? Dativo é aquele que ele dá. Ele dá para o esporte. Estão brigando, não sei, é um e é outro e tal. O que ele faz? Ele vai lá. Eu tive já isso, né? O problema é ele divulgar muito tempo. Os dois irmãos estavam brigando, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Então, eles estão na mesma linha, né? Nos filhos. O juiz foi lá e deu um dativo. O dativo, sim, tem que parar. É um terceiro, né? Isso, completo. E aí, hoje a gente tem, existem advogados nas varas de sucessões, que se habilitam, deixam lá o seu currículo e eles fazem isso. São só inventariante dativo nomeado pelo juiz e aí respondem também. Bom, temos a pergunta da telespectadora Anne. O inventário do meu pai ainda não foi feito, pois está na justiça. A companheira dele mora no apartamento onde viviam e estamos desconfiados que o filho dela está morando lá com a família dele. Ele não teria como pagar aluguel para os outros herdeiros? Ele é filho do meu pai. É assim, quando alguém utiliza o bem que é de todos, a sensação que ele tem que o bem é dele. Eu já vou dizer isso, isso não é jurídico, né? Até para a gente se contrair um pouco. Então, o que que tem? Se ele mora no local, vocês não esqueçam, não dá para esquecer que existe condomínio. Quem tem que pagar o condomínio? Quem mora? O espólio. O espólio? O espólio. E o IPTU? Isso, o jogo é rápido. Quem tem que pagar o IPTU? O espólio. Mas o que que se faz? O herdeiro está morando lá, tem que pagar aluguel? Tem, mas ele também tem que pagar as despesas. E aí eu te pergunto e tu vai me responder e todos vocês que estão nos assistindo. Se é o espólio que paga e é o inventário, o herdeiro não tem que pagar todo o condomínio, o herdeiro não tem que pagar todo o IPTU. Que são o quê? Aquilo que tu gasta. E, de repente, para benfeitorias também. São muito atentos. Benfeitorias, somente as necessárias. Ok? Que aí é energia elétrica, alguma coisa de... Uma goteira. Isso, né? Isso são as necessárias. Aquela, colocar uma piscina na casa, aí tu já não dá. Tem que ter autorização dos demais herdeiros. No calor de 40 graus pode ser obrigatório. É, dependendo, é, tá bom. Então, dentro aí, sim, pode, pode. Porque se o herdeiro não estivesse morando, poderiam até alocar e dar frutos para o inventário. Mas, vejam, eu acho que isso é importante. Ele tem que, inclusive, ver se está pagando mesmo as despesas todas. E, aí, depois, o que ele vai trazer para o monte maior, né? Porque o monte maior, o que é? São todos os bens que o falecido deixa. E, aí, assim, bens ativos e passivos. E tu sabe muito bem o que é passivo, né? São dívidas. Que, às vezes, a gente, a gente não. As pessoas entendem que o falecido não deixou dívida nenhuma. Só quer dar os bens. É. Já os passivos, não. As dívidas, não. Isso mesmo. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Juarez. Sou casado com separação parcial de bens. O meu avô faleceu e estou para receber uma herança. Essa herança entra na divisão de bens? É, boa pergunta, né, Juarez? Não entra. Mas, aí, a gente vai voltar, né? Referiu que é casado pelo regime da comunhão parcial de bens. No Código Civil tem um artigo que diz quais são os bens incomunicáveis, né? Que não se comunicam, são aqueles adquiridos por herança, por doação. Tem uns outros lá que, né, não precisa nominar agora. Mas, assim, se recebeu por herança, a esposa não tem direito, ok? Mas, tem sempre o mas, eu amo direito por causa disso, né? Mas, recebi a minha herança, casei pelo regime da comunhão parcial e adquiri um bem. Aquele dinheiro, comprei um bem maior, com aquele dinheiro. Da herança? Isso, da herança, certo? Vamos supor, vou dar um exemplo que é mais fácil para nós, telespectadores. Eles até dizem, às vezes, de vez em quando, para mim, que é bom isso, né? Eu recebi 200 mil reais de herança, comprei uma casa de 400. Aquele de 200 que sobrou, aí entra na partilha. Perfeito? Bom. Acho que foi esclarecedora, né? Bem, 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 claro. Acho que a nossa última pergunta do programa de hoje, que é da Matilde. O pai do meu filho não aparece para ver o filho há mais de um ano. Já tentei contato com ele, mas sem sucesso. A criança sempre fica esperando pelo pai, que nunca aparece. Tem alguma coisa que eu possa fazer para que ele visite o filho? A pensão está sendo paga regularmente. Olha, que judiaria isso aí, né? Mal, mal o pai sabe o quanto ele está perdendo e não ver o filho dele. É, viu? O João já está até respondendo para nós, aí eu acho que isso é importante, né? Matilde, assim, claro que tem, né? Do direito a gente sempre busca. Existe uma ação de obrigação de fazer, relativamente, para ele que cumpra as visitas, conviva com o filho, crie, eduque. Mas, e também se ele não cumprir, tem uma multa. Concorda comigo, né? Maldito. Também vai, né, João? Que visita vai ser essa? Obrigada. Uma visita obrigada para ver o filho. Mas tem. O direito é belo porque ele traz soluções para isso, né? Então, o que eu vou te sugerir? Faz uma reunião com ele, né? Leva o filho até, não sei que idade, ela não chega a dizer idade para nós, né? Mas vê se o filho, sei lá, na área da psicologia, conseguir trazer esse pai mais perto, vê que o futuro, se o pai também, de repente, está nos ouvindo, né? O futuro, a criação e a educação do filho para que a gente participe disso, o filho com certeza terá um futuro brilhante, que é o que a gente espera dos nossos filhos. Eu sou abençoada por Deus, porque isso me aconteceu, né? E os filhos é que cuidam da gente depois. Ah, pois é. Esse pai, infelizmente, esquece que ele vai ficar velho um dia, né? Idoso, maravilha, cheio de experiência, mas a gente vai precisar dele, sim, né? Então, isso é importante buscar e fazer com que aconteça. Dentro da família, né? Demonstrar responsabilidade. Porque, às vezes, as pessoas estão tão... Como é que a gente consegue referir, rodeadas em relação... Ódio, sentimento, uma mistura, assim, de amor, ódio, sentimento, né? Eu sempre digo amor e hífen ódio, né? Então, busque e tente fazer de uma forma que não seja através de uma ação judicial. E sim, até procurar uma psicóloga, vai até a psicóloga, psicóloga chama, né? Hoje não precisa, né? Tem as coisas bem mais fáceis por vídeo, etc. Isso é importante. Eu acho que isso facilitou muito esse encontro com os pais. Participar de uma oficina de pais é maravilhoso também. É isso que a senhora vai ter que fazer, dona Matilde. Doutora Solange, muito obrigado por um programa cheio de esclarecimentos. Obrigada pela sua participação. E também aproveito para agradecer o pessoal de casa pela qualificada audiência. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.